A paz do Senhor, família linda, amada e abençoada de Jesus. Eu sou Marli Regiane, dando sequência a leitura bíblica, lendo a Bíblia em um ano. E hoje daremos sequência lendo Gênesis capítulo 10, 11, 12 e Mateus 4. Amém? Sejam todos bem-vindos ao canal. É um prazer, é uma alegria muito grande ter vocês aqui comigo fazendo essa leitura. Então vamos começar. Noé e seus descendentes. Eis as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mezeque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Kittim e Dona, Dodanim. As ilhas nas gerações em suas terras foram repartidas por estes. Cada um segundo sua língua, segundo suas famílias e nações. E os filhos de Kham, Kush, Marraim, Put e Canaã. E os filhos de Kush, Sebá, Avilá, Sabtá, Haamá e Sabtecá. E os filhos de Haamá, Sebá e Dedã. E Kush gerou a Nimrod, que foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o começo do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calne na terra de Sinar. Ele saiu desta mesma terra para a Síria e construiu Nínive, Reobote, Ircalã e Recém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou Aludim, Anamim, Leabim, Nafturim. E Patrusim, Kasluim, Donde os filhos teus saíram. E Kafturim. E Canaã gerou a Sidon, o primogênito. E Ete. E os Jebuseus e os Amorreus e os Gigaseus. E os Eveus. E os Arqueus. E os Sineus. E os Arvadeus. E os Zemareus. E os Amateus. E depois as famílias dos Cananeus se dispersaram. E os limites dos Cananeus eram desde Sidon até Gerar e Gaza. até Sodoma e Gomorra. E de Má e Zeboim até Láser. Estes são os filhos de Can. De acordo com suas famílias. De acordo com suas línguas. Em suas terras. Em suas nações. E Sem gerou filhos. E foi o pai de todos os filhos de Eber. E irmão mais velho de Jafé. Que também gerou filhos. Os filhos de Sem foram Elam, Assur, Arfashade, Lude e Arã. E os filhos de Arã. Us, U, Jeter e Mas. E Arfashade gerou a Salah. E Salah gerou Eber. E Eber gerou dois filhos. O nome de um era Peleg. Porque durante sua vida a terra se dividiu. E o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou Almodá. Salefe Asarmave Gerá. E Adorão. E Usau. E Ditla. E Obau. E Abimael. E Sabá. E Ofir. E Avilá. E Jobabe. Todos esses eram filhos de Joctã. E sua habitação era de Messá até Cefar. Montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem. De acordo com suas famílias. De acordo com suas línguas. Em suas terras. De acordo com suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé. De acordo com suas gerações. Em suas nações. E deles as nações foram espalhadas na terra. Depois do dilúvio. Capítulo 11. A torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua. E uma só fala. E quando saíram do Oriente. Eles encontraram um vale. Na terra de Sinar. E habitaram lá. E eles disseram uns aos outros. Vinde e façamos tijolos. E os queimemos bem com fogo. E os tijolos se tornaram como pedras. E o bitume como cal. E eles disseram. Vinde. Construamos uma cidade para nós. E uma torre. Cujo topo atinge ao céu. E façamos um nome para nós mesmos. Para que não sejamos espalhados sob a superfície de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade. E a torre. Que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse. Eis que o povo é um. E todos eles têm uma só língua. E isto que eles estão fazendo. É o começo. Agora não terão limites. Para tudo o que eles pretendem fazer. Desçamos, pois. E confundamos ali sua língua. Para que um não entenda a fala do outro. O Senhor desta maneira. Os espalhou dali. Pela superfície de toda a terra. E eles deixaram de construir a cidade. Por isso seu nome foi chamado de Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E o Senhor os espalhou dali. Sobre a superfície de toda a terra. Os descendentes de Sem. E estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos. Quando gerou Ar-Fa-Shad. Dois anos depois do dilúvio. E Sem viveu 500 anos. Depois do nascimento de Ar-Fa-Shad. E gerou filhos e filhas. E Ar-Fa-Shad viveu 35 anos. E gerou a Salah. E Ar-Fa-Shad viveu 403 anos. Depois que gerou a Salah. E gerou filhos e filhas. E Salah viveu 30 anos. E gerou Eber. E Salah viveu 400 anos. E 3 anos. 403 anos. Depois que gerou Eber. E gerou filhos e filhas. E Eber viveu 34 anos. E gerou Peleg. E Eber viveu 430 anos. Depois que gerou Peleg. E gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos. E gerou a Hel. E Peleg viveu 209 anos. Depois que gerou Hel. E gerou filhos e filhas. E Hel viveu 32 anos. E gerou Serub. E Hel viveu 207 anos. Depois do nascimento de Serub. E gerou filhos e filhas. E Serub viveu 30 anos. E gerou Naor. E Serub viveu 200 anos. Depois do nascimento de Naor. E gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos. E gerou Aterá. E Naor viveu 119 anos. Depois do nascimento de Terá. E gerou filhos e filhas. A família de Abraão. E Terá viveu 70 anos. E gerou Abraão. E gerou Abraão. Naor e Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão. Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu. Abraão antes de seu pai. Terá em Ur dos Caldeus. Na terra do seu nascimento. E Abraão e Naor. Tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Saraí. E o nome da mulher de Naor era Milca. Filha de Arã. Que era pai de Milca. E o pai de Iscá. E Sarai era estéreo. E não tinha filhos. E Terá tomou Abraão. Seu filho. E Aló. Seu sobrinho. Filho de Arã. E a Sarai. Sua nora. Mulher de seu filho. Abraão. E saiu com eles em Ur dos Caldeus. A fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã. E habitaram ali. E Terá atingiu a idade de 205 anos. E Terá morreu em Arã. Capítulo 12. Deus chama Abraão. E lhe promete numerosa descendência. E o Senhor disse. Abraão. Sai da tua terra. E da tua parentela. E da casa de teu pai. Para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti. Uma grande nação. E eu te abençoarei. E engrandecerei. Teu nome. E tu serás uma bênção. E eu abençoarei. Aos que te abençoarem. E eu amaldiçoarei. Aqueles que te amaldiçoarem. E serão benditas em ti. Todas as famílias da terra. E Abraão partiu. Como o Senhor lhe havia dito. E Ló foi com ele. E Abraão tinha a idade de 75 anos. Quando saiu de Arã. E Abraão levou consigo sua mulher Sarai. E Ló seu sobrinho. E todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que eles adquiriram em Arã. E saíram para ir à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E Abraão passou pela terra. Até o lugar de Siquem. Até o carvalho de Moré. E os cananeus. Então moravam na terra. E o Senhor apareceu. A Abraão. E disse. Eu darei esta terra a tua semente. E ele construiu ali. Um altar ao Senhor. Que lhe havia aparecido. E dali. Ele passou para o monte. Ao oriente de Betel. E armou sua tenda. Estando Betel ao ocidente. E aí ao oriente. E ele construiu ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. E Abraão seguiu seu caminho. Indo ainda para o sul. Abraão vai ao Egito. E havia fome na terra. E Abraão desceu ao Egito. Para peregrinar ali. Porque a fome na terra era grande. E quando ele já estava próximo ao Egito. Ele disse a Sarai sua mulher. Ora. Bem sei que és uma mulher. De bela aparência. E quando os egípcios te virem. Eles dirão. Esta é mulher dele. E me matarão. E te deixarão viva. Diz-lhe portanto. Que és minha irmã. Para que me considerem. Por tua causa. E para que minha alma. Se conserve viva. Em atenção a ti. E quando Abraão entrou no Egito. Os egípcios viram que a mulher era de bela aparência. E os príncipes de Faraó. A viram. E a louvaram diante dele. E alguém a levou para a casa de Faraó. E Abraão foi bem tratado. Por causa dela. E este veio a ter ovelhas. Bois e jumentos. Escravos e escravas. Jumentas e camelos. E o senhor. Feriu a Faraó. E sua casa. Com grandes pragas. Por causa de Sarai. Mulher de Abraão. E Faraó. Chamou a Abraão. E disse. Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste. Que ela era tua mulher? Porque disseste. Ela é minha irmã. Desta maneira. Eu a tomei. Como minha mulher. E agora. Eis tua mulher. Toma. E vai. E Faraó. Ordenou as seus guardas. A respeito dele. Os quais. O despediram. A ele. E sua mulher. E tudo. O que tinha. Mateus. Capítulo 4. A tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites. Depois teve fome. E o tentador aproximou-se dele. Ele disse. Se és o Filho de Deus. Ordena a estas pedras. Que se transforme em pães. Respondeu Jesus. Está escrito. Nem só de pão o homem viverá. Mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a cidade santa. E o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse. Se és o Filho de Deus. Atira-te daqui abaixo. Pois está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E eles te protegerão em suas mãos. Para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou-o para um monte muito alto. E lhe mostrou todos os reinos do mundo. E a glória deles. E lhe disse. Tudo isto te darei. Se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou. Retira-te Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E vieram anjos. E o serviram. Jesus na Galileia. Quando Jesus ouviu. Que João estava preso. Voltou para a Galileia. Deixando Nazaré. Foi morar em Cafarnaum. Cidade situada. A beira do mar. Na região de Zebulon. E Naftali. Para que se cumprisse. O que fora dito. Pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon. Terra de Naftali. Caminho do mar. Além do Jordão. Galiléia das nações. O povo que estava em trevas. Viu uma grande luz. E sobre os que estavam. Na região. Da sombra da morte. Raiou uma luz. Desde então. Jesus começou. A pregar. Arrependei-vos. Pois está próximo. O reino dos céus. A vocação dos discípulos. Caminhando. Junto ao mar. Da Galileia. Viu dois irmãos. Simão. Chamado. Pedro. E André. Os quais. Lançavam as redes no mar. Pois eram. Pescadores. Eles disse. Vinde após mim. Pois vos farei pescadores de homens. Eles. Deixando imediatamente as redes. Os seguiram. Passando adiante. Vi outros dois irmãos. Tiago. Filho de Zebedeu. E João. Seu irmão. Que estava. Num barco. Em companhia de seu pai. Zebedeu. Consertando as redes. Jesus os chamou. E eles imediatamente. Deixando o barco. E seu pai. Os seguiram. Jesus cura os enfermos. Percorria Jesus. Toda a Galileia. Ensinando. Nas sinagogas. Pregando o evangelho. Do reino. Curando todas. As doenças. E enfermidades. Entre o povo. Sua fama. Correu por toda a Síria. E lhe traziam. Todos os enfermos. Acometidos de várias doenças. E tormentos. Endemoniados. Lunáticos. E paralíticos. E ele os curava. Grandes multidões. Os seguiam da Galileia. De Decápolis. De Jerusalém. Da Judéia. E da Lém do Jordão. Amém? E esta foi a nossa leitura. De hoje. Que Deus abençoe. A todos. Nos vemos amanhã. Com mais uma leitura bíblica. A paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Amém? E a paz do Senhor Jesus. Amém? 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 Amém?